Ações que se seguiram, destruíram vários prédios em Mineápolis, queimaram lojas, comércios, carros. Embora eu entenda e acho justa a revolta, a forma como essa revolta aconteceu eu desaprovo. Falei isso na época e repito agora. Atacar propriedade privada de terceiros que não tem nada a ver com isso, quebrar e queimar lojas, carros de pessoas que não tem nada a ver com isso, não é a forma correta de protestar. O protesto deveria ser direcionado ao grande culpado, o governo. Não há dúvidas de que o culpado é o governo nesse caso. A grande questão aí é, até que ponto foi um erro do agente do governo, o policial Derek Chauvin, que fez coisas erradas e assim causou a morte de Floyd, ou foi um erro exclusivo do governo como um todo, como responsável por uma máquina violenta de repressão policial baseado em just-positivismo, baseado em papelzinho rabiscado por político. No julgamento de Chauvin... No julgamento de Chauvin... No julgamento de Chauvin...